Música Boa noite, está no ar o último Rede Cidade de 1993 E você confere nessa edição de virada de ano A superstição de usar roupa branca aguardando a chegada do ano novo Ainda se mantém entre os prudentinos Com isso as lojas do gênero conseguem faturar bem Música Se você é mesmo supersticioso, não esqueça de saudar 1994 tomando uma sopa de lentilhas Dizem que ela traz muita sorte Música O Réveillon da Terceira Idade, eles se divertem como há 40 anos atrás Música Mas antes você confere algumas dicas do Dessa para quem vai viajar nesta sexta-feira Música